Fala aí pessoal, Dean trazendo mais um vídeo para vocês, a continuação da nossa saga pelo Challenger. Sigo aqui no Bronze, Bronze 2, com 100% de unrate, e bora para a próxima. Rumo ao Challenger, estamos no Bronze 2, 100% de unrate por enquanto, e a parte complicada aqui que mais eu estou temendo é porque até o pessoal com 100 milhões de poder também está no Bronze, acabou de começar a Season, esse é o começo de Season, então a chance de a gente pegar uns caras muito fortes é bem alta, vamos ver o que nos aguarda aqui. Boa, a partidinha encontrada, estou com a configuração errada, não vamos ver ninguém, está todo mundo invisível, pessoal aqui de 20 milhões de poder contra o meu time de 50 milhões, que não é nem justo essa partida aqui, o que esse jogo está fazendo, cara? O que esse jogo está fazendo? Os caras já podem dar Surrender já, os caras não estão dando Surrender, então eu vou só dar um hit nesse cara aqui para ele ficar esperto. Nossa, eu corro muito mais que ele, olha isso, alcançando de pouquinho em pouquinho, mas alcanço. Só para eles ficarem espertos aqui, não virem atacar o meu portão. Cara, dá Surrender logo. Já viu o poder, só aceita, né, cara? Pessoal insistente, meu. Já era. Cara, você... Elfo, bateu o congelamento, cara. Já sem condições, não dá para sobreviver não. Mas aqui está bem desbalanceada essa partida. Acho que o ideal mesmo é ficar... Pô, cara, pode crer. Acho que não vale a pena, né? Eu estava pensando aqui numa estratégia de ficar realmente matando mais os inimigos, matando mais vezes, porque eu acredito que vai dar mais Warrior Shards no final. Né, então... Mas só vai dar uma a mais, no final eu preciso de 230 para fazer um item. Então não compensa, não. Vamos focar aqui no... Na partida mesmo. Vou até aproveitar aqui para acabar com as torres dos lados, né? Dá para selecionar mais? Ah, tá. Dá para selecionar mais ali. Vamos acabar aqui com a partida logo. O pessoal não quer desistir. E vamos arrumar essa configuração aqui do display. Beleza, mais 65 pontinhos e só 4 Soldier Shards. Não é Warrior, é Soldier. Beleza, fica aí. Vamos trocar aqui a configuração do display. Quero que apareça todo mundo. Não sei se vocês já viram. Talvez eu... Talvez a essa altura eu já tenha lançado, hein? Um vídeo de eu conseguindo... Beleza, bora aqui para a próxima. Então estamos vendo todo mundo. Bora para a próxima partida. Para o server. Let's go. Bronze 3 já. Com mais 65 pontos da próxima vitória. A gente só chega perto. Vamos precisar de duas vitórias realmente para ir para o Bronze 4. Vamos ver aqui o poder dos inimigos. Meu time com 50 milhões. Time deles com 50 milhões. Todo mundo além de mim no RB4. O nome do cara é o CR7, meu. Vamos ver se ele é bom mesmo. CR7. Vamos ser esquiva do meu congelamento. Já vou pegar aqui uns buffs para não ter desculpa. Olha lá. Olha quem matou primeiro. Cristiano Ronaldo, filho. Cristiano Ronaldo está como? Está morto, né? É assim que está o Cristiano Ronaldo. Tadinho. Esse daqui também. Volto aqui. Silver. Olha o Cristiano Ronaldo vindo. Corre do Cristiano Ronaldo. Cara, tadinho. Cara, não tira nada. Tadinho. O cara até desistiu, velho. Olha isso. Que triste. Me disseram que se eu colocar aqui em automático, é do banco. E os caras... Olha só. Olha só. Funcionou a dica aqui do Matheus, cara. Vou colocar na tela aqui para vocês o comentário dele. O Matheus Birkenbrock. Ele disse aqui que quando eu estiver no PVP, eu colocar automático, né? Que ele buffa o pessoal da equipe já. Então, sensacional. É isso que eu fiz. Funcionou. Valeu, Matheus. Valeu pela dica, cara. E, segundo a vitória do dia, bora para a última partida. Calma. Antes disso, deixa eu subir aqui na montaria. Agora sim. Agora sim. Bora. Cristiano Ronaldo não resistiu. Não conseguiu driblar aqui o ice shot da Elfa. Não rolou. Fica para a próxima, Cristiano. Bora ver aqui os inimigos. Última partida encontrada. Pessoal, tudo RB4 tem um cara com 62 milhões lá do outro lado. De resto, aqui na média dos 50 milhões, eles na média aqui dos quase 60. Bom, vamos lá. Aqui eu posso botar no automático, como já aprendemos. Está acontecendo aqui que eu não consigo soltar skill. Agora veio. Oi. Deixa eu teleportar para cá, que a coisa ficou feia para o meu lado ali. Boa. Um minuto. Quem será que pegou aqui o dragão, cara? Aê, foi o nosso time. Ainda bem, porque eu estava ocupado ali, hein. Por que que o meu personagem está andando? Será que é por conta do automático, cara? Então, usar o automático só para pôr o buff e tirar, né? Esse é o segredo. Ele está retornando para o local de início. Faz sentido. Aqui, agora, é pegar de um em um aqui, os pickups. Opa, deixa eu sair, que os caras estão fazendo o mesmo comigo aqui. Quem que é o de 60 milhões, 62 milhões? É o Mano C. Olha ele aqui. Ow. Me larga. Nossa, essa distância do snare foi braba, hein. Depois, eu preciso treinar ali no MG, ver qual que é a distância desse stun dele. Beleza, esse daqui morre rápido. Coloca aqui, ó. Mata esse cara, pega o buff e agora vamos para cima do Mano C. Cadê ele? Ali, ó. Você tem que ficar de perto, cara. O cara MG, ele fica correndo? Ele não vai fugir de uma elfa com... Com... Com freeze. Aceita. Sem condições, cara. Não dá para fugir, não. Eu vou focar no Mano C aqui antes que ele leve meu time inteiro. E meu time brabo demais. Ué, eu mandei eu congelar, ele não congelou, não. Então, é o SM que consegue tirar os debuffs, né? Que consegue dar um cleanse. Aqui, esse daqui só aceitou também. Mata esse cara. Mason. Mano C já está vindo de novo. Está vindo como? Está... O cara vem direto em mim, não está nem aí para o dragão lá. Não me matou. Vou me curar aqui um pouquinho. O cara matou, já revivi meu parça. Estava aqui na retaguarda. O cara fez um double kill, mas eu vou matá-lo agora. Olha ele ali. Já congelei, morto. Vou atacar em área aqui, que é o melhor. Ah, o cara reviveu. Essa daqui, Mason. Killa. Deram surrender. Caramba, deram surrender. Essa daqui não estava tão difícil para eles, não, viu? Ele, mano C, que não sabia jogar. Se ele soubesse jogar, eles tinham ganho. Excelente. Bronze 4. Bronze 4. Estamos perto do pratinho, hein, pessoal? 4 mil pontos de honra. Já, já, mais uma parte do set de honra. Já, já. Falta pouco. 5 mil. Falta pouco. Qual que eu vou fazer? Provavelmente eu vou fazer a luva, né? Que ela dá ataque, obviamente. É isso. Pessoal, ficamos por aqui, então. Mais um episódio de Rumo ao Challenger. O vídeo fica por aqui. Se você curtiu esse episódio, tiver sugestões, deixa nos comentários. Se você curtiu o episódio, deixa o like, se inscreve no canal para você ter mais conteúdo como esse. E fica à vontade, fica à vontade de fazer sugestões, tá, pessoal? Tô aberto aí nas sugestões de vídeos, dicas que vocês precisam, coisas que ainda não tá muito bem explicada dentro do jogo. A gente sabe que esse jogo ali é traduzido do, sei lá, acho que é do chinês. E é péssimo, né? Não sei se é do chinês ou se é do coreano, tá? O jogo, o Mu, oficialmente, ele é coreano. Não sei se essa versão aqui também é coreana original. Mas é isso. Fico por aqui, pessoal. Valeu!